Se você é um amante de caça ou do tiro esportivo, sabe que a dificuldade de encontrar chumbos de qualidade para suas armas de pressão é grande, não é mesmo? A Chumbos Estrela de Prata tem a solução para esse problema. Nossos chumbos, maciços e slug, são ideais para a prática de caça com armas de pressão. Além de suprir a necessidade de quem usa calibres maiores, pois além de escassos no mercado, sua ótima construção promove precisão, eficiência e destruição em suas atividades de tiro e caça. São especialmente projetados para fornecer alto impacto e eficiência na caça legal, como por exemplo, na caça de javalis, abates e caça em espera. Não perca tempo, fale conosco agora mesmo e saiba mais!